Olá meus amigos e minhas amigas, a você nos acompanhando aqui em nossas redes sociais Girepoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro Nesta manhã de domingo, 1º de janeiro de 2023 Um feliz ano novo pra você e pra toda a sua família A você que sempre está nos acompanhando em nossas redes sociais Aqui no nosso canal no Youtube, também no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Kawaii A você ligado, a você conectado Manhã ensolarada em São Geraldo da Manhã do Araguaia Temperatura de 39 graus, hoje promete Agora são 10 horas mais 30 minutos E a temperatura já começa quente em São Geraldo da Araguaia Com previsão de muita chuva pra logo mais Aí você está vendo a movimentação das balsas Neste 1º de janeiro de 2023 Do outro lado ali, a obra da maior ponte em construção sobre as águas do Rio Araguaia Na BR-153, na divisa do Pará com Tocantins Um legado que está quase sendo finalizado Um sonho antigo que o nosso eterno capitão, o presidente Jair Messias Bolsonaro Está deixando pra o nosso povo e pra nossa gente E que este ano, acredito que as obras irão continuar Porque o capitão tem compromisso com o seu povo Deixou dinheiro em caixa e a obra vai continuar assim Então vou ser ligado, vou ser conectado em todo o Brasil e também no mundo Mandar um abraço ao nosso amigo Mauro Campana Que está lá em Bostos, nos Estados Unidos Um forte abraço, pessoal, na Flórida O nosso capitão está na Flórida Nos Estados Unidos, né? Muita gente está chateada com o presidente Inclusive eu fiquei chateado Esse dia fiz um vídeo aí Um pouco chateado, mas depois a gente para pra pensar E pra analisar, né? O capitão, desde o início do seu mandato Ele governou esse país sozinho, praticamente E com apoio da população Porque assim, se for de parlamentares Foram poucos que ficou com ele O Supremo também, como se diz Interviu muito aí nas ações do presidente E como se diz De agora em diante É Deus que vai comandar Estamos esperançosos Porque Deus é mais E Deus que irá tomar de conta de todos nós Então você ligado, você conectado Giripoca da Positiva A gente deseja pra você um feliz ano novo Com muita paz Com muitas realizações E jamais iremos desistir Do nosso Brasil Ponte sobre o Rio Araguaia Na BR 153, na divisa do Pará com Tocantins Você está vendo aí imagens do vão central da ponte A você que está chegando agora A você que está se inscrevendo no nosso canal Hoje, 1º de janeiro de 2023 Feliz ano novo a todos Um abraço Do amigo Giripoca da Positiva Estou aqui nas margens do Rio Araguaia Olha aí O Rio continua enchendo Enchendo bastante Aqui, essas barquinhas aqui Olha aí É isso aí A você ligado A você conectado com a gente Em todo o Brasil A gente só tem que agradecer A você pelo carinho A você que sempre está nos Acompanhando e compartilhando O link do nosso canal Estamos aí Cada dia Mais as nossas redes sociais Crescendo E a gente é grato a Deus Grato a você por tudo Caminhãozão aqui Carregado de cimento Eu acho que ele saiu da balsa ali E ele pegou a rua Errada, né? Porque essa rua ali É meio complicada para passar ali É bem estreitinha Do outro lado aqui A balsa está encostando Essa obra tem previsão Da ponte do Rio Araguaia De ficar pronta Até o mês de abril É para estar concluído aí O vão, viu? O tabuleiro da ponte A previsão está prevista Para o mês de julho Agora de 2023 Fica aí com as imagens Da gigante do Araguaia A ponte do Rio Araguaia E também A balsa aqui Os veículos saindo da balsa Um bom domingo a todos E um feliz ano novo É o que eu desejo para você E um bom domingo a todos E um bom domingo a todos E um bom domingo a todos Obrigado.